O que é a roda de funk? E a válvula de escape dos MCs é a roda de funk E esse moleque aqui, tá ligado? Que é da zona portuária do Morro da Providência Que também promete muito E eu quero que vocês, com todo o respeito Dê uma salva de palma pro moleque MCG, Talibã Tá ligado? O que tá chegando agora Moleque, fica à vontade, o palco da roda de funk é todo seu Fica à vontade, moleque, valeu? Venom, Bobo Alexandre Mãe satisfação de dar aqui, tá ligado? Nossa alegria É distribuir brinquedo pras crianças E vir um morador feliz, tá ligado? Já que a favela tá no lazer Eu fiz assim, ó Toda a tropa do Turano vai cantar comigo Toda a tropa do Falete Fogueteiro Do Salgueiro Minha família da Providência Nóis tá lazer Nóis tá no dia a dia Se tenta Já te falei Turano só até criar Eu vou gastar energia Os criacos Segura, segura, segura Segura, segura Ó Quem é Turano, a Vera Falei que o Fogueteiro, a Vera vai cantar comigo assim, ó Nóis tá lazer É a nossa família Que o Turano é a nossa família Nóis tá lazer É a nossa guitarra Que as crianças É a nossa família Ó, ó Levanta, levanta Faz o dois aí Faz o dois aí Paz, parceiro Hoje tá tudo lazer Morador, fica à vontade Tem churrasco, escada na laje Mais tarde, vai rolar a baile Tá tudo dois no Turano Tá tudo dois no FF Essa é a tropa do Jardim Tá tudo dois Caralho Ó, ó De ponta a ponta De beco em beco Tá tudo sendo palminhado Sebrou pra malar do dedo De reflexo no cabelo Foi combinando com a R quase Ontem eu escutei do arranjado E era só confirmação Expulsando Ó, ó Por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar Sim É vermelho Desde pequenininho Só menor Não dá, não dá É vermelho Só, só Só menor Uma bola na favela Segura Já que nós dormi no centro Tijuca Santa Tereza Vou ter que mandar essa daqui, ó Hoje só Só até Santa Vermelho Passou no céu do centro Alemão viu de longe Sabe que o clima tá tenso Parou presidente Do bar Do bar Quando esco... Os amigos Tudo pesado De meia a dia é 15 Dia 18 de dezembro Se for mais uma Matrix Mas os cria tá aí Pra dar continuidade Seu bagulho peribola Passa o rodinho Na dois um tá tudo dois Sabe quem os cria Aqui nós tá pesadão Vários pentes de 90 O dois Já mandou avisar Que nós já vou topar Oi, prepara o seu rodinho Seu colete Sua touca Porque a próxima estação A culpa Quebra de verdade Dava bala o dia inteiro Conexão é pesada Com palha de fogueteiro Ai, sem neurose Geral Segura, segura, segura Geral É o centro Bota a cara pra Tu Turano tá laje É o centro E nós tá sim Mó saudade dos Mó saudade dos irmãos Liberdade Dos irmãos assim Foi mó saudade Aí Papo de melhoria E a boca Os cria Aqui do Turano Quadrilha lá do Salgueiro O menor é tudo no vão Vender pra ter armamento Lutar pra ter a vitória Tem que sobreviver na selva Porque aqui o pau Quebra toda hora E se Querendo prejudicar os amigos Já vou logo deixar avisado Se vai ser servida A favela vira show Porque aqui a bala canta Os cria Aqui do Turano Espirou Final de semana É baile Se você está naquele pico Pode trazer Eu lançar perfume Escutar o Gê Talibã Que é mais um sucesso Do Rio Onde o menor Chega para tudo Tá ligado? Curtimos nosso lazer Mas com o olho no peixe O olho no gato Porque não está lá de dentro O clima Muda muito rápido E no Turano É só os cria Pode crer Tá pesadão Nós é o derroto Esfoli E derroto Oi Quer tentar Escute só o que eu estou te falando Logo vou deixar avisado Que esse é o louco Lá do Turano Oi Quer caô Mas quer caô Vai ter caô Deixa ele tentar subir Pra ele ver Sabe o que é de que? Mas se ele vier De cadeira O de H Eles vão escutar Se ele vier De cadeira O de H Eles vão escutar O papo um do O pala lá Do meu a Explosão das Eu quero ver Sabe que aqui o bagulho É doido Os cria Se acaso o pirimbol Sai da frente Do teu louco Aqui o papo é E eu sou sujeito Homem E se o morro Os cria Não se escondem Nós é medo nervoso O monge Só tem louco Os cria É perigoso E só tem Que O que é o toque No radinho Eles quer subir o morrão Eles não sobe aqui Porque estão Eles quer subir O que ele ganha Mas na realidade Só ganha prejuízo Mas se ele O que é o que ele ganha É o que ele ganha